Agarra, agarra, agarra É Ponte do Forró, volume 4 Fim de semana, dia de cerveja, moda sertaneja de ficar bonito Caio na gandaia, namoro gostoso, ri da mulherada, dolo da madrugada Já andar de carro limpo, porta invocada, calça apertada, perfume cheiroso Entra na festança, moça que é tão de dança, sapatia bonito, agarrado na mulher É um tal de agarra, 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 agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fim de semana, dia de cerveja, moda sertaneja de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso, ri da mulherada, dolo da madrugada Já andar de carro limpo, porta invocada, calça apertada, perfume cheiroso Entra na festança, moça que é tão de dança, sapatia bonito, agarrado na morena É um tal de agarra, 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 agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinha nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer E o meu coração queimava feito brasa Pareci num pesadelo Ficar longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi No inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo que eu quero O que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Vai Leva pra longe o teu orgulho agora Vai Não tenha medo Vai em frente Sem olhar Pra trás Vai Só deixe a porta encostada Por favor Quem sabe Quem sabe assim por ela entre em novo amor E me devolva E me devolva o sossego E a minha paz Agora vai Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Bom dia Bom dia do forró Volume 4 Bom dia do forró Volume 4 E me devolva Que me devolva o sossego E a minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto se você voltar Vai sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto se você voltar Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembro as coisas que a gente fez Você marcou, meu coração me tatuou De um jeito que nunca esqueci o seu amor O nosso quarto é tão vazio sem vocês Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza, então liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Tá te dizer que estou vendo o meu fim Teu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou sem você É, 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 é... Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, 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 torturou sem você Sem você Sem você Bom dia do forró, volume 4 Tua voz Tua voz, dizendo amor Ao meu ouvido me fazia tão bem E agora só não sou feliz Sempre me lembro de você a sorrir Sempre te quis e foi tão bom Agora fiquei tão perdida Agora fiquei tão perdida e não me acho Não tenho mais, mais motivo algum Não quero nada que não seja amar você Estamos sós, isso é tão ruim Eu estou pronta pra você, volte aqui Dessa vez Dessa vez Será melhor Só quero ver você sorrindo a tua voz Sempre te quis e foi tão bom Agora fiquei tão perdida e não me acho Não tenho mais Não tenho mais, mais motivo algum Não quero nada que não seja amar você Sei que você quer ficar comigo Seu amor é tudo que preciso Esquece Esquece logo tudo que me fez Sonho contigo Vem ficar comigo 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 Vem ficar Não me acho Não me acho Não me acho Não tenho mais, mais motivo algum Não me acho Não quero nada que não seja amar você Sei que você quer ficar comigo Seu amor é tudo que preciso Esquece logo tudo o que me fez Sonho contigo, vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Bom dia do forró, volume 4 Depois daquele beijo que você roubou Toda minha vida se modificou Ando a cada dia mais apaixonado Você é muito mais do que sonhei pra mim Confesso que eu nunca amei ninguém assim Nesse amor fui premiado Um amor assim, quem não queria Desse que explode o peito de alegria Soledão pra gente é coisa do passado Se isso for sonho, não quero acordar Dormindo pra sempre a gente pode se amar Se isso for sonho, me deixe dormir Eu quero sonhar Ah, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor Demais pro meu coração Depois daquele beijo que você roubou Toda minha vida se modificou Ando a cada dia mais apaixonado Você é muito mais do que sonhei pra mim Confesso que eu nunca amei ninguém assim Nesse amor fui premiado Um amor assim, quem não queria Desse que explode o peito de alegria Soledão pra gente é coisa do passado Se isso for sonho, não quero acordar Dormindo pra sempre a gente pode se amar Se isso for sonho, me deixe dormir Eu quero sonhar Ah, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor Demais pro meu coração Ah, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor Demais pro meu coração Passou da conta agora Chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba A vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa volta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Só eu sei o que é que eu faço Nessa volta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Eu já nem sei quem sou Perdido de amor Só encontro sua estrada Pra seguir E sorpreso a você Não sei fugir Sem você a solidão Me desespera Passou da conta Esse amor dentro de mim Se eu te perder Acho que será o fim Que vou fazer Se te amar é meu fracasso Estou pirado Agora me vejo assim Só pra você Noventa por cento em mim Não vejo a hora de me aceitar E cair nos meus braços Vem me dar seu amor Vem me aquecer Me faça feliz Não me deixe assim Eu quero ouvir você dizer Que também está afim Vem me dar seu amor E prazer de um jeito Que só você sabe Me faz enfim Já tenho noventa por cento De você em mim Eu já nem sei quem sou Perdido de amor Só encontro sua estrada Pra seguir E sorpreso a você Não sei fugir Sem você a solidão Me desespera Passou da conta Esse amor dentro de mim Se eu te perder Acho que será o fim Que vou fazer Se te amar é meu fracasso Estou pirado Agora me vejo assim Só pra você Noventa por cento em mim Não vejo a hora de me aceitar E cair nos meus braços Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Vem me aquecer Me faça feliz Não me deixe assim Eu quero ouvir você dizer Que também está afim Vem me dar seu amor E prazer de um jeito Que só você sabe Me fazer enfim Já tenho noventa por cento De você em mim Vem me dar seu amor Vem me aquecer Me faça feliz Não me deixe assim Eu quero ouvir você dizer Que também está afim Vem me dar seu amor E prazer de um jeito Que só você sabe Me fazer enfim Já tenho noventa por cento De você em mim A nossa história O nosso amor Se transformou em uma ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e fez no meu coração Fora de sucessão É bonde, é bonde, é bonde do forró Volume 4 Bora balançar Bora, bora Quando as vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Lembrando a saudade Que você deixou Eu não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer Que ainda estou só Eu peço que também senti sua dor Agora já é tarde Pena que acabou Mas acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ao vento Agora arrependi tudo isso que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em uma ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e fez no meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em uma ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e fez no meu coração É pra você se apaixonar É bom de volume 4 Quando as vezes eu esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Lembrando uma saudade Que você deixou Eu não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer Que ainda estou só Eu peço que também senti sua dor Agora já é tarde Pena que acabou Mas acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ao vento Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em uma ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e fez no meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em uma ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e fez no meu coração É bom de bom forró Opo, camarada, bichão Que isso é bom de volume 4 Não para, não para, não para não Hoje eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que for chegando Tô fazendo um cabaré Hoje eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que for chegando Tô fazendo um cabaré Hoje eu tô mudendo Cheio de gata pra zoar Vou sair pra putaria Tomar merra pra ligar Vou fazer do jeito Que ninguém nunca fez antes Eu vou fazer meu carro de cabaré Ambulante Um cabaré Bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Um cabaré Bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro Fazer dele um cabaré Um cabaré Bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Um cabaré Bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro E fazer dele um cabaré É ponte, é ponte, é ponte do porró Volume, quarto, bichão Ponte, balança Hoje eu vou tomar cerveja Arrudeado de mulher Vou beber cachaça Arrudeado de mulher Vou pegar meu carro E lotar ele de mulher E no lugar que for chegando Tô fazendo um cabaré Hoje eu vou beber cerveja Arrudeado de mulher Tomar cachaça Arrudeado de mulher Vou pegar meu carro E lotar ele de mulher E no lugar que for chegando Tô fazendo um cabaré Hoje eu tô podendo Cheio de gata pra zoar Vou sair pra putaria Tomar merra, pariga Vou fazer do jeito Que ninguém nunca fez antes Eu vou fazer meu carro De cabaré A bula que Um cabaré Bem lotar ele de mulher Eita, bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher O cabaré Bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro Fazer tê-lo um cabaré Olha, vou visitar o site da Maria Birinat Vou navegar no site da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo com a Maria Birinat E vou marcar esquema com a Maria Birinat É bonde, é bonde, é bonde, é bonde do corró É volume 4, meu patrão Pode balançar, pode balançar Show, show, show Ô, pisada, velha boa Olha, vou visitar o site da Maria Birinat Vou navegar no site da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo com a Maria Birinat E vou marcar esquema com a Maria Birinat Olha, vou visitar o site da Maria Birinat Vou navegar no site da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo com a Maria Birinat E vou marcar esquema com a Maria Birinat Arroba.com.br Tá na tela Eu vi a sua foto no Orkut Cliquei nela No perfil da danada, na gostosa Eu vi que ela segurava uma latinha E fiquei ligado nela Aí lhe adicionei pra lhe comunicar Vou me encontrar com ela Pra gente barriar Tomaram as e outro Tira, tira, tira a gosto Tira a gosto é tinha Olha, vou visitar o site da Maria Birinat Vou navegar no site da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo com a Maria Birinat E vou marcar esquema com a Maria Birinat Olha, vou visitar o site da Maria Birinat Vou navegar no site da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo com a Maria Meninac E vou marcar esquema com a Maria Meninac E essa é mais uma rapada pra você curtir balançar É ponte do forró, volume 4, meu padrão Arroba.com.br tá na tela Eu vi a sua foto no app e cliquei nela No perfil da dana, dana gostosa Eu vi que ela segurava uma latinha e fiquei ligado nela Aí lhe adicionei pra lhe comunicar Vou me encontrar com ela Pra gente barriar, tomar um azioso Tira, tira, tira gosto, tira gostetinha Olha, vou visitar o site da Maria Meninac Vou navegar no site da Maria Meninac Eu vou pro bate-papo com a Maria Meninac E vou marcar esquema com a Maria Meninac Olha, vou visitar o site da Maria Meninac Vou navegar no site da Maria Meninac Eu vou pro bate-papo com a Maria Meninac E vou marcar esquema com a Maria Meninac Vamos beber meu patrão, que isso é bonde do forró Volume 4, olha a pancada, olha o swing Ô pisada véia boa, bora balançar, bora, bora, bora É show! Bora bichão, só pra quem tá apaixonado Não para, não para, não para, não para não É bonde do forró, volume 4, olha precisamos conversar Do jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história, o mesmo papo Tá difícil de acreditar, seu beijo já não tem o mesmo sabor Será se já tem outro, diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo, entenderia que acabou Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a pauta do seu corpo, do seu jeito sedutor Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a pauta do seu corpo, do seu jeito sedutor É bonde, é bonde, é bonde do forró, volume 4 Olha precisamos conversar, do jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história, o mesmo papo Tá difícil de acreditar, seu beijo já não tem o mesmo sabor Será se já tem outro, diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo, entenderia que acabou Ó meu amor, ó meu amor Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a pauta do seu corpo, do seu jeito sedutor Ó meu amor, ó meu amor Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a pauta do seu corpo, do seu jeito sedutor Você assustina o bichão, que isso é bonde, volume 4 Balança, balança, balança Olha pegando, olha o suquinho, olha a batida É bonde, é bonde, é bonde do forró, volume 4 Ó meu amor 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 Estou ligando pra você Pra te chamar, pra namorar Comigo Oh, que puxa e quero te tocar Sentir a luz do teu olhar Preciso Quando eu preciso de ti Tomar um banho de espuma Fazer amor Fazer amor à luz da lua E eu e você A sonhar Enviar os meus cabelos Ficar te olhando no espelho Quero te amar Ai amor Vem me amar Cama dentro da banheira ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Uma banheira de espuma ou em qualquer lugar Ai amor Vem me amar Cama dentro da banheira ou na beira do mar Cama dentro da banheira do mar Ai amor Vem me amar Cama dentro da banheira de espuma ou em qualquer lugar Cama dentro da banheira do mar Cama dentro da banheira do mar Cama dentro da banheira ou na beira do mar Cama dentro da banheira ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Cama dentro da banheira ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Uma banheira de espuma ou em qualquer lugar Ai amor Vem me amar Cama dentro da banheira ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Cama dentro da banheira ou na beira do mar Cama dentro da banheira ou na beira do mar O primeiro amor É uma cicatriz que fica com a gente Marcas que não saem pra atuar pra sempre Obra esculpida em nossos corações É feito água de rio que não para de correr Tiro que não é rainha certa pra valer Raiz que não morre no calor do chão O primeiro amor Está presente em tudo que a gente faz Por mais que o tempo passe e deixe para trás Está no raio de luz quando amanhece É o vento que invade o corpo e vai para a nação É o anjo que rodeia a nossa casa O primeiro amor fica pra sempre A gente nunca esquece Você marcou Você ficou Pra sempre minha história E essas marcas que ficaram em mim Jamais irão embora Eu vou chorar Lembrando as coisas Que o tempo afastou de nós A primeira vez O amor que a gente fez Sobre os nossos lesões O primeiro amor O primeiro amor É o anjo que rodeia É o anjo que rodeia a nossa casa É o anjo que rodeia a nossa casa E o primeiro amor fica pra sempre E a gente nunca esquece Você marcou Você marcou Você marcou Você ficou Pra sempre minha história E essas marcas que ficaram em mim Jamais irão embora Eu vou chorar Eu vou chorar Lembrando as coisas Que o tempo afastou Que o tempo afastou de nós A primeira vez O amor que a gente fez Sobre os nossos lesões Mais uma vez Mais uma vez Meu coração Só batendo feito um bobo apaixonado Mais uma vez Meu coração Está sofrendo te querendo do meu lado Mais uma vez Meu coração Se entregou Mais uma vez Na solidão Coitado se enganou Por que que é sempre assim? Você se entrega por mim E quando vê quebra a cara Eu já não suporto mais Mas se me deixa em paz E para de dar mancada Eita coração Aprenda coração Decida o que fazer Desse jeito está me machucando Eita coração Aprenda coração Precisa me entender Desse jeito sobre eu Sobre você Eita coração Aprenda coração Decida o que fazer Desse jeito está me machucando Eita coração Aprenda coração Precisa me entender Desse jeito sobre eu Sobre você Bom dia do forró Volume 4 Mais uma vez Meu coração Está batendo feito um bobo apaixonado Mais uma vez Meu coração Está sofrendo te querendo do meu lado Mais uma vez Mais uma vez Meu coração Se entregou Mais uma vez Na solidão Coitado Se enganou Por que que é sempre assim? Você se entrega por mim E quando vê quebra a cara Eu já não suporto mais Mas se me deixa em paz E para de dar mancada Eita coração Eita coração Aprenda coração Decida o que fazer Desse jeito está me machucando Eita coração Aprenda coração Precisa me entender Desse jeito sobre eu Sobre você Eita coração Aprenda coração Decida o que fazer Desse jeito está me machucando Eita coração Aprenda coração Aprenda coração Precisa me entender Desse jeito Sobre eu Sobre você Hoje eu sonhei Com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu tento pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto mais coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Quando fico mal Quando fico mal E a dor Parece Não ter final Olho pro céu Olho pro céu E eu sei Que as estrelas Sempre vão brilhar E quando a noite vem Estou sozinho Sem ninguém O céu se apagou Um anjo vem me beijar Seu amor Seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Bondido Forró Volume 4 E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor me torna mais covarde Eu sinto a coragem pra ser o que sou Porque pra sempre um anjo vem me deixar Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos seus braços depressa demais Será que dessa vez você veio pra ficar Se for apenas fingimento e me fazer chorar Então me esqueça Ou me esqueça Eu já tentei esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Será que dessa vez você veio pra ficar Se for apenas fingimento e me fazer chorar Então me esqueça Amor me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor me esqueça Amor me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tira outra vez Não tira minha paz Amor me esqueça Será que dessa vez você veio pra ficar Se for mentira Se for mentira Se for mentira outra vez 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 Não tira minha paz Amor me esqueça Vem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Oh, 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 oh Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembro as coisas que a gente fez Você marcou, meu coração me tatuou De um jeito que nunca esqueci o seu amor O nosso quarto é tão vazio sem vocês Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza então liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou sem você O nosso quarto é tão vazio sem vocês Na nossa cama sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza então liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou sem você Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Pra te dizer que eu não vivo assim Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou sem você Sem você Sem você Sem você Bom dia do forró volume 4 Tua voz Tua voz Dizendo amor Ao meu ouvido me fazia tão bem E agora só Não sou feliz Sempre me lembro de você a sorrir Sempre te quis Sempre te quis E foi tão bom Agora fiquei tão perdido E não me acho Não tenho mais Mais motivo algum Não quero nada Que não seja amar você Estamos sós Isso é tão ruim Eu estou pronta Eu estou pronta Pra você Volte aqui Dessa vez Será melhor Só quero ver você Sorrindo a sua voz Sempre te quis E foi tão bom Agora fiquei tão perdida E não me acho Não tenho mais Mais motivo algum Não quero nada Que não seja amar você Sei que você quer ficar comigo Seu amor é tudo o que preciso Esquece logo tudo o que me fez Sonho contigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Sempre te quis E foi tão bom Agora fiquei tão perdido E não me acho Não tenho mais Mais motivo algum Não quero nada Não quero nada Que não seja amar você Sei que você quer ficar comigo Seu amor é tudo o que preciso Esquece logo tudo o que me fez Sonho contigo Vem ficar Vem ficar comigo Vem… Vem ficar comigo Vem…. Bom dia do forró, volume 4 Depois daquele beijo que você roubou Toda minha vida se modificou Ando a cada dia mais apaixonado Você é muito mais do que sonhei pra mim Confesso que eu nunca amei ninguém assim Nesse amor fui premiado Um amor assim, quem não queria Desse que explode o peito de alegria Soledão pra gente é coisa do passado Se isso for sonho, não quero acordar Dormindo pra sempre, a gente pode se amar Se isso for sonho, me deixe dormir Eu quero sonhar Ah, é amor, é amor A mais perfeita emoção Ah, é amor, é amor Demais pro meu coração Depois daquele beijo que você roubou Toda minha vida se modificou Ando a cada dia mais apaixonado Você é muito mais do que sonho, você é muito mais do que sonhei pra mim Confesso que eu nunca amei ninguém assim Nesse amor fui premiado Um amor assim Agarra, agarra, agarra É ponte do forró volume 4 Uhul Uhul Fim de semana, dia de cerveja Moda sertaneja, de ficar bonito Cai na gandaia, namorou gostoso Rida mulherada, dono da madrugada Já andar de carro limpo Bota invogada, calça apertada Perfume cheiroso Entra na festança, moça que é tão de dança Essa sapatinha bonita, agarrado na mulher É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fim de semana, dia de cerveja Amada sertaneja de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso O rei da mulherada, dono da madrugada De andar de carro limpo, bota invocada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na festança, mostra que é bom de dança Sapatia bonito, agarrado na morena É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, 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 doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer E o meu coração queimava feito brasa Parecido um pesadelo, fica longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi No inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero É o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Outro amor assim me machucar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Vai Leva pra longe o teu orgulho agora Vai Não tenha medo Vai em frente Sem olhar Pra trás Vai Só deixe a porta encossada por favor Quem sabe assim por ela entre em novo amor Vai E me devolva o sossego E a minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Não tenha medo Bondido Forró Volume Quatro Vai Só deixe a porta encossada por favor Quem sabe assim por ela entre o meu valor Que me devolva o sossego e a minha paz Agora vai sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto se você voltar Vai sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na boca de quem não ganha Do jeito que está não dá pra aguentar Toda noite a mesma história o mesmo papo Tá difícil de acreditar Seu corpo já não tem o mesmo sabor Será se já tem outro diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Se entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo, do seu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo, do seu jeito sedutor Ó meu amor 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 Meu corpo sente a falta Do seu corpo, do seu jeito sedutor Do seu corpo, do seu jeito sedutor Você assustina o bichão que isso é bonde Volume 4 Balança, balança, balança Olha a pegada, olha o suminho, olha a batida É bonde, é bonde, é bonde do forró Volume 4 Ó meu amor Ó meu amor Estou ligando pra você Estou ligando pra você Pra te chamar, pra namorar Comigo Oh, hoje quero te trocar Sentir a luz do teu olhar Preciso 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 Tomar um banho de espuma Fazer amor à luz da lua Que eu e você A sonhar Enfiar os meus cabelos Ficar te olhando no espelho Quero te amar Ai amor Vem me amar Cama dentro da banheira Ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Uma banheira de espuma Ou em qualquer lugar Ai amor Vem me amar Cama dentro da banheira Ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Vem me amar Uma banheira de espuma Ou em qualquer lugar Onde tu for Onde tu for Olhar os meus cabelos Ficar te olhando no espelho Eu e você Eu e você A sonhar A sonhar A sonhar Tomar um banho de espuma Fazer amor à luz da lua Quero te amar Ai amor Ai amor Vem me amar Uma banheira de espuma Cama dentro da banheira Ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Vem me amar Uma banheira de espuma Ou em qualquer lugar O primeiro amor É uma cicatriz que fica com a gente Marcas que não sai Marcas que não saem pra atuar pra sempre Obra esculpida em nossos corações É feito água de rio que não para de correr Tiro que não é rainha certa pra valer Raiz que não morre no calor do chão O primeiro amor Está presente em tudo que a gente faz Por mais que o tempo passe e deixe para trás Está no raio de luz quando amanhece É o vento que invade o quarto e vai parar na sala É o anjo que rodeia a nossa casa O primeiro amor fica pra sempre E a gente nunca esquece Você marcou Você ficou Pra sempre minha história E essas marcas que ficaram em mim Jamais irão embora Eu vou chorar lembrando as coisas Que o tempo afastou de nós A primeira vez O amor que a gente fez Sobre os nossos lençóis O primeiro amor O primeiro amor É a nossa casa É a nossa casa E o primeiro amor É a nossa casa E o primeiro amor É que a gente nunca esquece Você marcou Você ficou pra sempre minha história E essas marcas que ficaram em mim Jamais irão embora Eu vou chorar, lembrar duas coisas Que o tempo apassou de nós A primeira vez O amor que a gente fez Sobre os nossos lençóis Você marcou, você ficou Pra sempre minha história E essas marcas que ficaram em mim Jamais irão embora Eu vou chorar, lembrar duas coisas Que o tempo apassou de nós A primeira vez O amor que a gente fez Sobre os nossos lençóis Mais uma vez, meu coração Só batendo feito um bobo apaixonado Mais uma vez, meu coração Está sofrendo, te querendo do meu lado Mais uma vez, meu coração Se entregou Mais uma vez, na solidão Coitado, coitado, se enganou Por que que é sempre assim? Você se entrega por mim E quando vê quebra a cara Eu já não suporto mais Mas se me deixa em paz E para de dar mancada Eita coração Aprenda coração Decida o que fazer Desse jeito está me machucando Eita coração Aprenda coração Precisa me entender Desse jeito sobre eu, sobre você Eita coração Aprenda coração Decida o que fazer Quem não queria Desse me explode um peito de alegria Solidão pra gente É coisa do passado Se isso for sonho Não quero acordar Dormindo pra sempre A gente pode se amar Se isso for sonho Me deixe dormir Eu quero sonhar Ah, é amor É amor A mais perfeita emoção Ah, é amor É amor Demais pro meu coração Ah, é amor É amor A mais perfeita emoção Ah, é amor É amor Demais pro meu coração Passou da conta agora Chega Está escrito em seu olhar O sentimento Quando acaba Coração então desaba A vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa volta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tem o que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Bom dia Eu vou lembrar você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tem o que esquecer Mas tem o que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tem o que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu já nem sei quem sou Perdido de amor Só encontro sua estrada Pra seguir E sorpreso a você Não sei fugir Sem você a solidão Me desespera Passou da conta Esse amor dentro de mim Se eu te perder Acho que será o fim Que vou fazer Se te amar é meu fracasso Estou pirado Agora me vejo assim Só pra você 90% em mim Não vejo a hora De me aceitar E cair nos teus braços Vem me dar seu amor Vem me aquecer Me faça feliz Não me deixa assim Eu quero ouvir você dizer Que também está afim Vem me dar seu amor E prazer de um jeito Que só você sabe Me faz enfim Já tenho 90% De você em mim Eu já nem sei quem sou Perdido de amor Só encontro sua estrada Pra seguir E sorpreso a você Não sei fugir Sem você a solidão Me desespera Passou da conta Esse amor dentro de mim Se eu te perder Acho que será o fim Que vou fazer Se te amar é meu fracasso Estou pirado Agora me vejo assim Só pra você 90% em mim Não vejo a hora De me aceitar E cair nos meus braços Vem me dar seu amor Vem me aquecer Me faça feliz Não me deixa assim Eu quero ouvir você dizer Que também está afim Vem me dar seu amor E prazer de um jeito Que só você sabe Me fazer enfim Já tenho 90% De você em mim Vem me dar seu amor Vem me aquecer Me faça feliz Não me deixe assim Eu quero ouvir você dizer Que também está afim Vem me dar seu amor E prazer de um jeito Que só você sabe Me fazer enfim Já tenho 90% De você em mim A nossa história O nosso amor Se transformou Se transformou Em uma ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E veio meu coração Fora de sucessão É bonde, é bonde, é bonde do forró Volume 4 Bora balançar Bora, bora Quando as vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Lembrando uma saudade Que você deixou Eu não aguento mais Dessa solidão Preciso encontrar Uma solução E me convencer Que ainda estou só Eu peço que também Senti sua dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Você estragou Com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos ao vento Agora arrependi Tudo isso que quer Vão dar A nossa história O nosso amor Se transformou Em uma ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou Em uma ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração É pra você se apaixonar Olha a lojinha É bom de volume 4 Quando a Deus dizem Eu esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Lembrando uma saudade Que você deixou Eu não aguento mais A nossa história A nossa história O nosso amor Se transformou Em uma ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração É bom de bom forró É bom de bom forró Hoje eu vou tomar cerveja Um cabaré Hoje eu vou tomar cerveja Arrudeado de mulher Vou beber cachaça Arrudeado de mulher Vou pegar meu carro E lota ele de mulher E no lugar que tô chegando Tô fazendo um cabaré Hoje eu vou beber cerveja Arrudeado de mulher Toma cachaça Arrudeado de mulher Vou pegar meu carro E lota ele de mulher E no lugar que tô chegando Tô fazendo um cabaré Hoje eu tô podendo Cheio de gata pra zoar Vou sair pra putaria Toma merra, pariga Vou fazer do jeito Que ninguém nunca fez antes Eu vou fazer meu carro De cabaré ambulante Um cabaré Bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Um cabaré Bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro E fazer dele um cabaré Um cabaré Bem lotado de mulher É, é bem lotado de mulher Um cabaré Bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro E fazer dele um cabaré Vou pro cabaré Bichão Que cê é bom De volume 4 Olha, vou visitar o site Da Maria Birinat Vou navegar no site Da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo Com a Maria Birinat E vou marcar esquema Com a Maria Birinat É bonde, é bonde, é bonde É bonde do corró É volume 4 Meu patrão Pode balançar Pode balançar Show, show, show Ô, pisada É bonde do corró Rida na tela Eu vi a sua foto No Orkut Cliquei nela No perfil da danada Na gostosa Eu vi que ela Segurava uma latinha E fiquei ligado nela Aí lhe adicionei Pra lhe comunicar Vou me encontrar com ela Pra gente barriar Tomaram as e outro Tira, tira, tira Gosto, tira, gosto É tia, mano Olha, vou visitar o site Da Maria Birinat Vou navegar no site Da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo Com a Maria Birinat E vou marcar esquema Com a Maria Birinat Olha, vou visitar O site da Maria Birinat Vou navegar no site Da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo Com a Maria Birinat E vou marcar esquema Com a Maria Birinat E essa é uma joia Para você curtir, balançar É bonde do forró Volume 4, meu patrão Arroba.com.br Tá na tela Eu vi a sua foto No Orkut Cliquei nela No perfil da danada Na gostosa Eu vi que ela Segurava uma latinha E fiquei ligado nela Aí lhe adicionei Pra lhe comunicar Vou me encontrar com ela Pra gente barriar Tomar um azioso Tira, tira, tira Tira, gosto Tira, gosto Tira, tira Olha, vou visitar O site da Maria Birinat Vou navegar no site Da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo Com a Maria Birinat E vou marcar esquema Com a Maria Birinat Olha, vou visitar O site da Maria Birinat Vou navegar no site Da Maria Birinat Eu vou pro bate-papo Com a Maria Birinat E vou marcar esquema Com a Maria Birinat Vamos beber meu batrão, que isso é bonde do forró Volume 4 Olha a pancada, olha o swing Oh, pisada velha boa Bora balançar, bora, bora, bora É show! Bora bichão, só pra quem tá apaixonado Não para, não para, não para, não para não É bonde do forró, volume 4 Olha, precisamos conversar Do jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história, o mesmo papo Tá difícil de acreditar Se o beijo já não tem o mesmo sabor Será se já tem outro, diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Oh, meu amor Oh, meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Oh, meu amor Oh, meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor É bonde, é bonde, é bonde do forró Volume 4 Olha, precisamos conversar Tchau, tchau Tchau, tchau